Olha aí pessoal, mais um vídeo. Dessa vez uma lixeira de madeira. Olha lá, toda natalisca, medindo 60x40, tá vendo? Revestida aqui com essa cantoneira, pra ninguém ver os pregos. Aqui você abre, ó, por dentro. Você bota o saco aqui, ó, um saco de 100. Eu acho que um de 100 é o certo. Você pode botar aqui, ó. Botou aqui, tampou. São duas. O cliente me pediu, um amigo, e eu fiz essas duas lixeiras pra ele. Olha lá, toda engradada, tá vendo? Olha. Depois agora, é, vou passar pra vocês mais ou menos como foi que eu fiz. Você que alguém queira fazer, e vai mais ou menos ter a base de como começar a fazer, né? Ó. Essa aqui, essa cantoneira aqui, é de madeira, foi feita de madeira, pra cobrir os pregos, porque por trás, tem os pregos, né? Em cada talisca dessa. Então, pra não ficar aparecendo, eu podia ribitar os pregos e imaçar, mas ficaria aparecendo a cabeça da, da, das ripas. Então, eu resolvi fazer, essa cantoneira aqui, ó. dá um mais ou menos um oitavo de grossura aqui, um oitavo. Ou, mais ou menos um em um quarto. É, quase um e meia de, de largura. De madeira. Tá? Aqui, ó. As duas dobradiçaszinhas ali, ó. Que o cara bota, isso aqui vai ser usado num apartamento, num condomínio lá, do, do prédio. O cara, me pediu essas duas, e tem que fazer mais duas, pra deixar no ar livre. Só que essas duas, se vai ser do ar livre, ela vai ser feita com, uma madeira, uma saranduba, que é pra aguentar chuva, sol. Entendeu? E vai ser fixada, com duas madeiras aqui, pra enfiar no chão, pra ficar suspensa as outras. Então, é isso aí. Depois eu vou passar, mais ou menos, como foi que eu fiz isso aí. Pra vocês terem uma ideia. Olha os pezinhos aqui, ó. Entende? Os pés. Ah. Um pedaço de caiba, o maçaranduba, eu cortei ele, quadradinho, cinco por cinco. Parafusei aqui. Embaixo também, o fundo é de talisca, ó. Entende? Toda de talisca. Bota o saco aqui, quando encher, tira. Mesmo você bota, a pessoa bota o lixo, fechou, pronto. Não sai cheio de nada. Ok? Um abraço.